Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança, pois vou ser um amor com defeitos e perfeitos Mas sei que os teus olhos estão sobre mim ao me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo, não temas, sou contigo, só confia em mim Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só, posso até descansar e pousar em teus braços Toda honra e toda glória, aleluia Jesus Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança, pois vou ser humano com defeitos e perfeitos Mas sei que os teus olhos estão sobre mim ao me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo, não temas, sou contigo, só confia em mim Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só, posso até descansar e pousar em teus braços Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só, posso até descansar e pousar em teus braços Posso até descansar e pousar em teus braços Posso até descansar e pousar em teus braços Aleluia Jesus, amém Vai